O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói Se o pecado doense Muitos não pecariam Temeriam a Deus Assim seria melhor Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco O pecado é uma lepra Que o mundo contaminou Todo cuidado é pouco Não seja um infratório Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói Legenda Adriana Zanotto